Essas imagens mostram um grupo de cavalos correndo desesperadamente, inclusive com um potrinho pequeno no meio. Logo em seguida podemos ver o motivo disso, um grande urso faminto correndo atrás deles. Será que eles conseguiram fugir? E o que será que acontece quando um cavalo enfrenta um urso frente a frente? Nós vamos descobrir tudo isso agora, e ver também alguns relatos registrados em vídeo de ursos invadindo fazendas. É impressionante de se ver, mas antes saiba que isso é mais comum do que nós aqui do Brasil imaginamos. Isso porque alguns países tem muitos ursos, inclusive muitas vezes bem perto de fazendas. Imagine só ter que se preocupar em proteger seus animais, como cavalos, porcos e vacas, todos os dias desse predador gigantesco. Pois é, essa é a realidade de vários fazendeiros por aí. Esse vídeo é um exemplo de como esses animais convivem perto um do outro. Primeiro, podemos ver os cavalos dentro de um cercado na fazenda, e logo atrás um grande urso os observando. Talvez naquele momento, por ter gente na fazenda e pelos cavalos estarem em grande número, ele resolveu não se aproximar. Mas durante a noite, por exemplo, nunca se sabe o que vai acontecer. Ataques de animais selvagens a cavalos não são extremamente comuns, mas acontecem. Dependendo de onde está localizada a fazenda, a gravidade dessas ameaças variam. Existem inúmeros relatos de ursos pretos e pardos atacando cavalos e cavaleiros em todo os Estados Unidos. Isso porque os ursos são encontrados na maioria dos ecossistemas do país. Felizmente, os ursos não são conhecidos por caçar cavalos ativamente. Os ataques de ursos a cavalos normalmente ocorrem apenas quando o cavalo e o cavaleiro acidentalmente se deparam com um na trilha. Mas será que os ursos são tão rápidos assim que poderiam alcançar um cavalo na corrida? A verdade é que dependendo do terreno, os ursos podem até ser bem mais rápido que os cavalos. Com uma velocidade máxima de quase 60 km por hora, os ursos negros são quase tão rápidos quanto o cavalo médio em terreno plano. No entanto, no terreno irregular ou íngreme, que é comum no habitat do urso, o urso preto é mais rápido que a maioria dos cavalos. Inclusive, acontecem muitos ataques quando cavaleiros estão andando a cavalo pelas florestas e se deparam com um urso. Afinal, a maioria das pessoas tem o reflexo de sair correndo, esteja a pé ou a cavalo. Só que geralmente nunca é uma boa ideia fugir de um urso, pois eles perseguirão instintivamente um animal correndo, o que pode causar pânico em um cavalo. Além disso, os ursos também podem correr muito tempo seguido sem parar. No Parque Nacional de Yellowstone, ursos foram observados correndo em sua velocidade máxima sem diminuir a velocidade por mais de 3 km. Se o terreno for irregular ou você não estiver familiarizado com a área, correr de um urso preto pode ser muito perigoso. O certo a se fazer se encontrar um urso enquanto anda a cavalo seria falar alto e com autoridade. Um urso preto ficará com medo diante de um animal maior ou mais barulhento. Como é o caso desse vídeo, por exemplo, onde o urso vai para cima dos cavalos, mas quando percebe que eles não saíram correndo e resolveram enfrentá-lo, ele fica com medo e foge. É até engraçado de se ver. Ele se aproxima dos cavalos devagar, mas de repente já volta correndo. E é claro que não são apenas os cavalos que podem sofrer com os ursos. Esse vídeo mostra um urso pegando um porco por cima da cerca em um grande chiqueiro de suínos. É impressionante a força do urso. Ele consegue levantar um porco daquele tamanho apenas com a boca. Esse outro caso, um urso gigantesco invade o chiqueiro de dois porcos. Ele se aproxima, avalia o terreno e consegue pular a cerca. Porém, diferente do outro vídeo, esses porcos aqui eram valentes de verdade. Quando o urso cai dentro do cercado, ele já vai para cima do porco para atacá-lo. Porém, o porco não se entrega e luta com o grande urso. Depois, chega o outro porco e também enfrenta o animal, fazendo com que ele ficasse com medo e desesperado para sair dali, até que ele pula a cerca de volta para fora. Será que esses porcos que eram muito valentes ou esse urso grandão que era muito medroso? Pelo jeito, é um pouquinho dos dois. Já aquele caso que vimos no começo, onde o urso correu atrás da manada de cavalos, aconteceu em 26 de maio desse ano, em Alberta, no Canadá. Essas câmeras de trilha fazem parte de uma grande rede de câmeras coletando dados de vídeo sobre a situação e a mortalidade dos cavalos selvagens de Alberta, tanto de causas naturais quanto de grandes predadores. E os cavalos do vídeo felizmente conseguiram fugir com vida. E além desses perigos dos ursos, os cavalos desses países enfrentam muitos outros predadores perigosos, principalmente nos Estados Unidos. Como, por exemplo, leões da montanha ou pumas. Pumas são predadores astutos que gostam de emboscar suas presas quando têm vantagem tática. Eles não são encontrados tão amplamente quanto os ursos, mas em certas áreas são conhecidos por serem bastante perigosos. Hoje, a população de pumas nos Estados Unidos existe em 16 estados. Se alguém estiver cavalgando em qualquer um desses estados, tem que saber que os pumas são predadores comuns. Nessas áreas tem que ficar especialmente atento ao cavalgar por desfiladeiros ao longo de penhascos. Esses são os principais locais de emboscada para pumas, e há alguns relatos confirmados de pumas pulando em cavalos ao passarem. Além disso, tem os lobos também. Os lobos voltaram lentamente aos Estados Unidos nos últimos anos, depois de terem sido quase totalmente exterminados durante o século XX. Hoje, estima-se que cerca de 18 mil desses animais vagam pelos Estados Unidos. A maioria pode ser encontrado no Alasca, mas também há populações notáveis em vários estados. Dito isso, nesses estados, os lobos geralmente são vistos apenas no inverno, quando migram do Canadá para o sul em busca de mais comida. A maioria dos relatos de ataque vem de fazendas e ocorre à noite, quando os cavalos estão sozinhos em currais. Na maioria dos relatos, os cavalos sobrevivem e se recuperam, mas em alguns casos raros, os lobos matam e até comem cavalos. Armadilhas de apoio podem ser usadas para proteger as propriedades dos lobos por lá. Além disso tudo, os fazendeiros de lá ainda compartilham de um mesmo problema que temos aqui também. Os javalis. Os javalis são uma espécie invasora nos Estados Unidos. Eles são bem conhecidos por serem agressivos e perigosos. Frequentemente, eles competem com as espécies nativas por alimento, e são conhecidos por causar destruição generalizada de colheitas agrícolas. Além de árvores jovens, pântanos e outras vegetações nativas. Por esses motivos, a caça ao javali costuma ser incentivada nos estados onde eles são encontrados. A maior população deles nos Estados Unidos é encontrada no Texas, mas também há populações significativas em quase todos os estados do sudeste, bem como na Califórnia. Ataques de javalis em cavalos de humanos são incomuns, mas podem ser bastante graves quando ocorrem. Os javalis atacam investindo e apontando suas presas em direção ao alvo, de modo que os ferimentos são normalmente vistos nas pernas das vítimas do javali. Relatos de ataques de javalis a cavalos geralmente ocorrem quando o cavalo está isolado e vulnerável. As lesões mais frequentes são cortes profundos e perfurações que podem cortar até o osso. A maioria dos relatos de ataque vem das áreas rurais durante os meses do inverno. O culpado geralmente é um javali macho solitário, que são mais agressivos. Realmente nos Estados Unidos não é nada fácil ser um fazendeiro, afinal tem que enfrentar muitos problemas. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não sai sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho